Oi, Militete! Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Você vai aprender hoje, passo a passo, o penteado da minha noiva Beatriz. Ela escolheu um coque alto, super lindo, e eu vou gravar ele passo a passo aqui pra você. Se você já gostou desse penteado, aperta o botão de curtir, esse joinha apontando pra cima, e verifica se você tá inscrita ou inscrito no canal. Se não, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana aqui tem um ou dois vídeos novos. E aí se você se inscrever, se você curtir os vídeos, o YouTube sempre vai te avisar que tem um vídeo novo, tá? Então ela escolheu um coque alto, um coque alto entrelaçado. É uma técnica que eu utilizo bastante nas noivas, né? Ali eu separo um rabo de cavalo central e deixo solta toda a parte do contorno. Depois eu vou montando moicano, laterais, nuca, e por último eu finalizo com o coque. Se você não viu ali, aquela moça de vermelho ali atrás, é a mãe da noiva, e eu fiz um penteado dela, cabelo super curto, ele tá aqui no YouTube, acho que é dois vídeos pra trás desse aqui. Aí você encontra ele, um ou dois vídeos atrás desse você encontra ele, e eu ensino passo a passo pra você fazer um penteado pra cabelo curto, né? Que às vezes não dá pra fazer nada, mas dá sim. Então corre lá depois assistir, tá? Então é isso, Militete, eu vou deixar você aí com o vídeo, presta bastante atenção, volta, assiste de novo, que é um coque maravilhoso, que aposto que você vai usar muito aí com as noivas, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal, e até o nosso próximo vídeo. Um beijo, Militete! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho For Another Time 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.